Meu amado filho, minha amada filha, estou moldando teu coração e alma, dando forma a eles para um futuro repleto de triunfos. A cada respiração que você dá, fortaleço tua determinação, aprofundo tua fé para que possa permanecer firme em meus ensinamentos, inabalável e resoluto. Imagine-se vestido com uma armadura de coragem inquebrável, um guerreiro cujo espírito é tão impenetrável quanto uma fortaleza de aço. Nenhuma força, por mais formidável, conseguirá te derrubar. Visualize legiões se levantando contra você, mas no meio desse tumulto, sussurra uma verdade sagrada em seu ouvido, um segredo destinado a você sozinho. Esta verdade é um testemunho do meu amor ilimitado por você. Guarde esse segredo nas profundezas do seu coração, pois você é escolhido para se elevar com valor em meu nome. Abrace o poder de realizar maravilhas, alcançar a grandeza e manter as chamas dos seus sonhos e aspirações eternamente acesas. Mantenha firme sua visão de um futuro mais brilhante. Proclame esta verdade com convicção. Deixe sua voz ecoar nos céus. Eu não sou frágil. Sou um bastião de força, sabedoria e coragem. Estou pronto para enfrentar e conquistar cada desafio, conflito e adversidade que este dia possa trazer. Eu não me encurvo diante dos meus adversários. Quando me confrontam, permaneço inabalável, sempre pronto para a batalha. Minha fé queima intensamente e a espada da verdade está sempre em meu alcance. Estou preparado para a vitória, antecipando triunfos com a crença inabalável de que meus sonhos se manifestarão na realidade. Estou falando contigo, pois és a personificação dessa força. Nunca subestime a si mesmo ou se surpreenda com teu próprio potencial, meu filho querido. Minha querida filha, a cada dia, venho até você renovando teu espírito com lembretes de tua bravura e valor nas batalhas diárias que enfrentas. Saiba que teus adversários podem tentar desanimar-te, roubar as palavras que plantei em teu coração. No entanto, sou sempre fiel, estendendo minha mão para garantir teu triunfo. Cada palavra que pronuncio, cada semente de fé que planto em ti, está nutrindo tua força. Diga-me, sentes este crescente poder dentro de ti? Se sim, glorifique-me nos comentários, escrevendo Glória a Deus, meu querido, minha querida. Apenas exprima teu pedido, e ele será concedido pela minha graça. Falo contigo não de desejos passageiros ou possessões mundanas, mas de milagres, amor incondicional, a cura de tua alma, provisão abundante e perdão. Concedo a ti não apenas o necessário, mas além, pois aprendeste a usar sabiamente os dons que te confio. Não os desperdiçando no transitório, mas investindo no que verdadeiramente edifica, administre com sabedoria, e te inundarei com bênçãos além da tua imaginação. Mostre-me tua devoção, viva como um campeão vitorioso e corajoso, comprometido em cumprir minha vontade através de ti. Milagres fluirão para nações, a cura tocará os doentes, a graça alcançará crianças, e os idosos serão amparados. Os famintos serão alimentados, e os oprimidos serão elevados. Sua família também será instrumento do meu poder, experimentando o sobrenatural de maneiras profundas. Esta é a graça que envolve aqueles que me amam, que não se escondem atrás de desculpas, mas se rendem com uma fé inabalável em meu amor e poder. Estas palavras são seu farol, guiando você por um novo caminho. Você não está perdido ou confuso. Hoje estou aqui para guiá-lo para um mundo de maravilhas. Seus filhos terão visões, e os adultos sonharão sonhos além do comum. Seus olhos espirituais estarão abertos a segredos escondidos dos outros, revelados através de sua fé firme. Mas anseio vê-los em oração ao amanhecer e ao entardecer, buscando-me incansavelmente, pois passo a passo atenderei suas súplicas sinceras. Também desejo ver gratidão por cada bênção recebida, e uma alegria ainda maior quando eu me reservar, pois confiam que tenho algo melhor guardado para eles. Agora deixe-me testemunhar o crescimento em seu coração, após ouvir esta mensagem. Escreva suas razões para gratidão. Se não encontrar nenhuma, lembre-se dos momentos em que resolvi seus problemas miraculosamente. Reflita sobre os momentos em que estive presente, mesmo quando senti a distância de mim. Diga agora nos comentários, obrigado amado Deus por todas as suas bênçãos. Escreva isso com um coração cheio de gratidão, e sinta seu espírito elevado com coragem e encorajamento divino. Estou profundamente envolvido em sua vida. Desejo que sua fé seja firme, seu coração em paz. Mas, anseio abraçar e falar contigo, para que ouças minha voz e vejas minhas ações que te asseguram em meu amor. Cada dia traz novos desafios, mas estou sempre ao seu lado, de manhã ou à noite, para fortalecê-lo e guiá-lo através de qualquer prova. Mesmo quando novos desafios surgem, minha misericórdia é renovada. Vou envolvê-lo em meu poder e glória, capacitando-o a suportar. Alegra-me ver sua fé agora inabalável, destemida diante da adversidade. Sinta-se seguro e confiante, pois seu amor por mim se aprofundou, e você está passando por uma transformação. Está pronto para alcançar alturas novas. Seu caráter evoluiu. Sua fé se solidificou. Abraça esse encorajamento. Sinta minha força capacitando você a seguir adiante com ousadia. Daqui para frente nada o impedirá. Você abraçou minha palavra. Agarrou-se a minha promessa com uma fé inabalável. Acredite no grande plano que tenho para você, pois foste criado para a grandeza. Não se desanime pelas circunstâncias atuais. Estou enviando uma legião de anjos celestiais para ajudá-lo em sua jornada rumo à vitória. Testemunhe à medida que você triunfa em todos os aspectos da vida, fazendo com que seus adversários recuem em derrota. Arme-se com coragem. Lembre-se de que você não está apenas sobrevivendo, está prosperando sob o meu olhar atento. Sua fé na minha palavra, sua fé firme em minhas promessas, é seu escudo e força. Você foi projetado para alcançar alturas extraordinárias, superar qualquer obstáculo. Os desafios que enfrenta hoje são meras pedras de pavimentação para o cumprimento de seu propósito divino. Meus anfitriões celestiais estão ao seu lado, garantindo seu sucesso em cada empreendimento. A fúria do inimigo será fútil contra seu espírito cheio de bravura e meu apoio inabalável. Mantenha-se alto e confiante, pois a cada passo que você dá, está se aproximando do cumprimento de seu propósito divino. Sua fé em mim o colocou em um caminho de progresso imparável. Você não está sozinho nesta jornada. Minha presença é sua companhia constante, proporcionando força, sabedoria e coragem. Abrace este momento, pois você está à beira de testemunhar maravilhas além da sua imaginação. Deixe seu coração ser preenchido com coragem e regozije-se na certeza do meu amor e apoio eternos. Mantenha-se resoluto e inabalável. Você é meu guerreiro escolhido, vitorioso em inúmeras batalhas, incorporando bravura e triunfo. Sua vida está florescendo através da sua confiança inabalável em mim, e isso enche meu coração de alegria. Ver que você compreende que o escolhi para exibir minhas obras milagrosas ao mundo, para ser um testemunho vivo do meu incrível poder, agindo dentro de você, é algo que me alegra. Você está florescendo, e nesse crescimento sua vida está resguardada. Sua família envolta em proteção, e seu coração transborda com coragem e jubilação por vida. Para as batalhas que enfrenta, e pelo seu serviço a mim, sua dedicação e desejo fervoroso de me priorizar acima de tudo, são algo que valorizo profundamente. Antecipe bênçãos abundantes prestes a serem concedidas a você, quando me buscar em oração, em adoração, em louvor. Suas palavras tocam profundamente o meu coração. Delicio-me em ouvir suas expressões de amor para comigo, e reconheço sua autenticidade. Você provou isso repetidas vezes através da sua fé e postura. Dia após dia, você reafirma que sou primordial em sua vida, e que confia inteiramente em mim, meu amado, minha amada. Eu também nutro um amor imenso por você. Hoje, convido você a deixar de lado suas preocupações, e passar mais tempo em minha presença. É nestes momentos de oração, que derramo minha graça e bênção sobre você. Aqui, fortaleço seu coração, e revelo meu profundo afeto por você. É meu desejo sincero conduzi-lo a um lugar melhor. A prosperar em meio à adversidade, tornando sua vida um farol de luz, e esperança em tempos de luta. Meu amor, será o seu sustento nos momentos de crise. Saiba que nunca está sozinho quando atravessa águas profundas. Elas não o submergirão. Quando passar pelo fogo, não será queimado. Esta é a promessa e bênção que ofereço àqueles que me amam. Aqueles que orgulhosamente me declaram como seu Deus e Senhor. Por falar nisso, faça isso agora mesmo, e nos comentários declare. Deus é o Senhor da minha vida. Alegre-se em ser meu filho ou filha. Tenha alegria em saber que pode vir confiantemente a mim com suas necessidades. Abra-se para a minha palavra e vontade, deixando-as encher você de paz, sabendo que ouço suas orações e responderei. Confie que se eu demorar, é apenas porque estou preparando o melhor para o seu futuro, sua família e sua alma, para que você possa prosperar em todas as coisas. Venha, experimente minha graça. Regozije-se em minha misericórdia. Tire um momento para banhar-se em minha presença. Permita que minha glória o envolva. Seu desejo por mim, mesmo no meio de um dia movimentado, me traz imenso prazer. Cada vez que fecha os olhos, mesmo por um momento e me oferece palavras, sentirá minha presença encher seu coração e meu espírito confortar sua alma. Eu te amo, apesar dos muitos desafios. Estou tornando você mais forte. Podem surgir diversas situações, mas sua fé em mim lhe concede bravura. Não tema seus desafios. Enfrente suas lutas e batalhas de frente. Concentre-se em minhas promessas e nas palavras que falei para elevar seu coração. Nunca o deixei nos momentos de fraqueza. Eu sempre estive ali, onde aliviei a angústia de tua alma e a substituí por alegria. Se você me buscar sinceramente a cada dia, se se retirar para seu espaço privado para estar em minha presença, se oferecer seu coração em verdadeira adoração e louvor, se clamar por mim com toda a sua alma e fervor, confie em mim. Eu ouvirei você e o elevarei a alturas ainda maiores. Estou profundamente ciente de tudo o que acontece contigo. Sinto o que você sente quando confia sua vida a mim, quando compartilha suas experiências comigo, quando coloca seu futuro e seus planos em minhas mãos. Arregozijo nos céus por você e eu envio legiões de anjos para te guardar. Seus desafios serão superados, não pela sua força ou sabedoria, mas pelo meu espírito e poder. Você triunfará em cada situação porque eu apoio aqueles que amo e abençoo aqueles corajosos o suficiente para acreditar. No entanto, aqueles que permitem que a negatividade nuble suas mentes, que rejeitam minha verdade, que ignoram minha palavra e zombam desse amor que busca curar e salvar, não receberão as bênçãos que reservei para aqueles que verdadeiramente creem em mim e me buscam de maneira sincera. Estou atento às suas orações, especialmente nos momentos desesperados em que você coloca suas petições diante de mim. Em breve, com seus próprios olhos, você testemunhará como é entregue, fortalecido e elevado pelo meu amor e poder. Ame-me, busque-me, ajoelhe-se diante de mim, mantenha firme sua fé, assegure-me de seu compromisso e nenhum mal lhe acontecerá. Você está sob a minha guarda, mesmo em tempos difíceis. Continue confiando nesta promessa. Se alguém sair de sua vida, se uma porta se fechar, se perder algo material, não tema, você ainda está vivo. Eu amo você e estou segurando o próximo. Você ocupa um lugar especial em meu coração. Se eu também ocupo o principal lugar de seu coração, demonstre-me o seu amor nos comentários, escrevendo, eu te amo, Senhor. É meu desejo curar você, confortar sua alma e enchê-lo com meu Espírito Santo. Eu entendo seus desafios e também é meu desejo que você encontre paz, que não falte nada, que realize suas tarefas diárias com sinceridade, sem medo ou surpresa. Sentindo-se profundamente amado e protegido pelo seu Pai Celestial. As mudanças que você está experimentando, os obstáculos sendo removidos, as pessoas mal intencionadas sendo mantidas à distância, tudo isso é obra da minha poderosa mão. Não interrompa suas atividades. Não sucumba ao medo do que pode acontecer. Continue sua voz em oração e gratidão. Sua jornada não é de isolamento ou silêncio. É um caminho de fé ativa, onde você se comunica abertamente comigo, sem medo de expressar suas necessidades e agradecimentos. Meu amor, estou sempre abraçando você, sempre vigiando sobre você. Você está em um lugar muito especial em meu coração. Um lugar onde a cura, o conforto e o preenchimento do Espírito Santo são assegurados. Eu entendo as lutas que você enfrenta. Estou aqui para trazer paz, garantir que não falte nada. Cada dia, ao realizar suas tarefas, faça-o com a confiança de que é profundamente amado e protegido por seu Pai Celestial. As mudanças que você vê, os obstáculos removidos, a influência prejudicial mantida à distância, são minhas obras, minhas intervenções em sua vida. Não pause suas atividades ou recue com medo do que possa acontecer. Continue orando. Continue agradecendo. Continue avançando em tudo o que fizer. Você está sob meu cuidado e proteção. Faz parte de um plano divino. Uma celebração do próprio céu, de onde envio meus anjos para te guardar e guiar. Seus problemas serão resolvidos, não pela sua força, mas pelo meu espírito. Você se elevará vitorioso em cada situação, pois estou com aqueles que amo e abençoo aqueles que corajosamente acreditam em mim. Deixe esse conhecimento encher você de coragem e paz. Lembre-se, você é meu amado filho, minha amada filha. E em minhas mãos, sempre encontrará segurança, força e um amor constante. Não se afaste de ninguém, especialmente não de mim. Meu desejo de abençoar você ultrapassa o que você pode imaginar. Eu tenho o poder de criar incríveis milagres. Posso apagar seus erros passados e suavizar o caminho para um futuro notável. Meu anseio é revelar a profundidade do meu sacrifício a você. Na cruz, eu carreguei seus fardos, sofri por você. Confie em mim. Estou aqui para libertá-lo da culpa, para tirar o peso do desespero de seu coração. Você tem direito a uma herança. Bênçãos na vida que o aguarda. Eu prometo paz e prosperidade. Coloquei você em um reino cheio do meu amor, pretendendo fazer você se sentir valorizado e seguro dia e noite, em todas as estações, onde quer que vá. Estou arrancando as raízes de sua solidão, o vazio que sente profundamente dentro, aqueles sussurros de iminente desgraça. Se a traição o deixou chorando, minha glória agora o envolve. Estou aqui para sussurrar amor em seu coração, para acalmar suas feridas, levantá-lo do pó e guiá-lo para um futuro poderoso. Não lamente por muito tempo por aqueles que não veem seu valor. Liberte de seu coração aqueles que o machucaram. Se escolherem partir, deixe-os. Se desejarem voltar, pense cuidadosamente. Seja cauteloso com aqueles que oferecem seu abraço muito rapidamente. Se esta mensagem está tocando-te de alguma forma, meu filho, minha filha, por favor, me sinalize isso nos comentários escrevendo. Eu precisava disso. Não desejo que você fique sozinho. Preocupo-me com seu coração, com seu bem-estar emocional. Deixe-me lidar com as coisas do meu jeito. Seja paciente com o meu timing. Não anseie pelo retorno daqueles que o prejudicaram. Em vez disso, aprecie o seu próprio valor. Trate-o com ternura. Carregue-o com orgulho. Estou aqui para guiar seu coração, protegê-lo, acariciá-lo como uma pomba protege seus filhotes. Sua alma será protegida, seu espírito confortado. No céu, muitos mistérios serão revelados, mas por enquanto desejo que você experimente um gostinho do céu na terra, um sentido de amor eterno, uma ternura divina que supera as estrelas mais brilhantes, envolvendo você em um abraço brilhante e caloroso. Anseio abençoar, amar e proteger você. Confie nisso. Deixe-me trabalhar em sua vida. Está em minhas mãos cuidadosas. Deixe-me organizar seu entorno, seus relacionamentos. Deus, nunca foi meu plano que você andasse sozinho, sobrecarregado por necessidades e medo. Não tema nada, não se apegue às posses terrenas. Enquanto você vive, tem mais do que esperança. Com fé, as portas para maravilhas estão abertas. Compartilhe com sua família meu amor por eles, cheio de calor e paz. Coloque suas mãos em seus ombros, olhe nos olhos deles e diga, Deus os ama, e eu também. Não se envergonhe de suas lágrimas hoje. Hoje, um milagre de cura e restauração começa em sua casa. Esta bênção divina que envio está crescendo, se aproximando. Abrace-a com gratidão. Você ouvirá minha voz, será preenchido com paz e perceberá que meu amor está sempre com você. Eu te amo e minha bênção está sobre você. Meu amor te preenche. Eu ouvi seus gritos silenciosos, seus pensamentos desesperados. Eles chegaram até mim como orações. Eu os seguro em minhas mãos. Meu espírito os ouve. Eu não perco uma palavra de seus lábios, mesmo que você pense que suas orações passaram despercebidas. Estou aqui para afirmar minha presença. Eu ouvi você. Eu responderei. A questão conhecida apenas por nós será resolvida. Tudo se voltará a seu favor. Acredite, já está feito. Volte para mim hoje com toda a sua confiança. Você falou comigo ontem, mas a vida continua, e nossa amizade perdura. Não perca nenhuma oportunidade de abrir seu coração para mim. Não diga que está tudo bem, que não precisa de mim, ou que já realizou todos os sonhos. Não se afaste, especialmente nos momentos felizes. A vida é imprevisível, e eu quero que sua fé cresça para os desafios futuros. Eu sei que você ainda me ama, mesmo na felicidade. A verdadeira alegria é incompleta se você me excluir. Se você caminhar sem mim, em isolamento, seu espírito esfria, e uma vasta solidão cresce em sua alma. Por isso, bato persistentemente a porta do seu coração. Não vou parar, mesmo que tente se distanciar. Sempre vou procurar por você. Minha mão não o soltará, e para sempre mais, eu o amarei. Estas palavras que compartilho hoje são um aviso amoroso. Vamos continuar nossa relação, você e eu. Continue me buscando. Continue orando e testemunhe meu amor, cuidado e bênçãos por você. Esteja em paz. Eu aliviarei suas ansiedades se permitir. Deixe de lado todas as preocupações e distrações por um momento, e abra seu coração para a minha palavra. Estou com você, mesmo se aqueles que você ama ou deixarem. Estou lá nos momentos de hostilidade e solidão. Eu amo e protejo você. Sou seu pai, seu Deus e seu amigo. Pode ser difícil compreender que há alguém que o ama tão profundamente, um amor mais maravilhoso do que você jamais imaginou, uma ternura que você nunca sentiu antes. Pare de julgar a si mesmo severamente, acreditando que seus erros o tornam indigno de amor. Abstenha-se de autopunição e menospreso. Tais ações só o levam à tristeza e depressão. Estou aqui para levantar os véus espirituais de seus olhos. Aqueles que o impedem de me ver claramente. Eu vou transformar seu coração, permitindo que você acredite verdadeiramente em mim. Se você já crê de corpo e alma em mim, demonstre-me isso agora mesmo nos comentários escrevendo. Eu creio em ti, meu pai. Venha a mim, especialmente quando se sentir cansado e sobrecarregado. Aproxime-se e encontrará a paz que procura, o conforto que anseia. Meu desejo não é que seus dias sejam cheios de dificuldades, nem que acorde em tristeza e desespero. Meu sacrifício, minha morte e ressurreição, são um testemunho do meu amor por você, proporcionando a oportunidade de viver com a alegria divina. Hoje, estou quebrando as correntes que têm impedido seu crescimento. As algemas que o mantiveram para trás agora estão destruídas, abrindo o caminho para o futuro abençoado que planejei para você. Não olhe para trás em busca de validação daqueles que um dia o restringiram. A escolha de me amar e seguir é apenas sua. Sua paz e bem-estar são minha preocupação. Mantenha-se forte e corajoso e mova-se confiantemente em direção à nova vida que estou concedendo a você. Sua bênção é certa, e em breve você a testemunhará. Acredite em minha palavra. Receba-a com fé e alegria. Não se detenha em erros passados ou permaneça acorrentado a eles. Seu futuro está à frente. Não perca tempo olhando para trás quando se sentir fraco ou exausto. Lembre-se de que eu sou seu amoroso pai. Estenda a mão para mim e eu o ajudarei. Mesmo nas situações mais difíceis, nunca esqueça da minha grandeza e poder. Busque abrigo sob a minha proteção quando estiver aflito. Descanse no meu ombro. Compartilhe suas preocupações quando estiver ansioso. Confie todos os seus medos a mim, pois minha graça e misericórdia não conhecem limites. Eu te amo profundamente e estou aqui para te apoiar. Você é meu filho ou filha. Nunca duvide disso. Você abriu seu coração para mim. Me abraçou e me ama de todo o coração. Isso me agrada enormemente. Portanto, se aproxime de mim com confiança. Fale comigo abertamente, sem medo. Considere isso, amigo. Eu não estou de olho em você para punir. Eu o coloquei neste mundo. Escolhi você antes do nascimento, ciente dos seus desafios e sonhos. Eu não fico irritado com seus tropeços. Não fuja de mim na culpa. A quem mais você recorrerá? A alguém que professa amor, mas no final me trai. Minha presença não é sobre procurar falhas. Eu o procuro quando você se desvia, quando se afasta do meu amor. Eu venho até você, guiando-o de volta à tranquilidade. Beba da água viva que ofereço, revigorante e refrescante. Lembre-se, mesmo nos momentos mais sombrios, meu amor por você é interminável. Minha afeição e poder estão sempre prontos para elevá-lo do desespero. Preenchendo sua alma com propósito e alegria. Acredite no meu profundo amor e proteção, pois sempre foi, é e sempre será. Mantenha-se calmo, em paz e descansado. Estou reabastecendo seu coração para que você não precise se preocupar ou temer. Não se sinta sobrecarregado pela adversidade ou por notícias perturbadoras. Não fique paralisado pelo medo. Se você se encontrar envolto em emoções, transformarei qualquer circunstância negativa em uma bênção. Sua resposta está próxima. Em breve, falarei a sua alma, revelando minha vontade e a solução para sua situação. Ajoelhe-se em adoração. Isso alegra meu coração. Procure-me em oração. Encontre consolo na minha palavra quando estiver sobrecarregado por obrigações e sem soluções. Minha promessa oferece a paz e a segurança de que você precisa para perseverar. Você triunfará em todas as coisas, pois é o meu comando. Busco sua esperança, dedicação, amor, lealdade e devoção. Afirme sua crença na minha capacidade. Eu sou o seu refúgio. Em mim, encontre abrigo em qualquer situação. Escreva isso. Confie em mim. Eu, o seu Deus, sou sempre a solução final, o único caminho verdadeiro para superar conflitos. Proclame. Eu acredito e confio. Não temerei nem vacilarei. Lutarei e perseverarei com toda a minha força. Mesmo quando me sinto fraco, me ajoelharei diante do meu Deus que me fortalece. Esteja em paz. Entregue-me suas preocupações e medos. Acalme seu coração. Não tenha medo ou hesite. Estou com você para te erguer. Abrace a nova misericórdia que eu trago hoje. É seu presente, sua bênção. Ela trará união à sua família. Cura a sua mente e corpo. E paz ao seu coração. Dei-lhe vitória sobre doenças, pobreza e escassez. Levante-se e brilhe. Fale minha palavra com fé. Venha aqui e descanse em meu ombro, mesmo que seja por um momento. Eu sou o seu Deus. Aquele que o acaricia. Que oferece conforto cada vez que você fecha os olhos e chora, sentindo-se perdido como uma criança. Nesta manhã, talvez você tenha acordado com medo e tristeza, seu coração se sentindo vazio e ansioso. No entanto, eu lhe ofereço uma bebida sagrada e milagrosa, que é a água viva do meu rio. Anseio pela tua alma encontrar descanso e plenitude em mim. Desejo a tua felicidade. Deixe o mundo seguir seu caminho. Mas você e eu vamos aproveitar este momento para conversar, ouvir, compartilhar tudo comigo. Eu desejo que você se sinta elevado, que se levante daqui revigorado em espírito, com um coração fortalecido e uma alma cheia de paz e alegria. Tantos desafios te cercam, buscando roubar o teu entusiasmo pela vida, mas eu nunca deixei o teu lado. Conferi a você o meu amor, paz, minha palavra, e todas as minhas promessas poderosas para ajudá-lo. Na minha presença, há uma chama eterna que purifica todo pecado e impureza. É o mesmo fogo que se acende em seu coração. No entanto, se começar a acreditar no inimigo e se afastar de mim, apenas fumaça e cinzas permanecerão onde antes a chama do seu amor por mim brilhava. Seja vigilante. Feche a porta para a dor. Resista às emoções negativas que outros plantaram em você. Você se sentiu exausto, sobrecarregado pelo descaso daqueles que você ama profundamente, apesar de seus esforços que não são em vão. Parecem não apreciar. Estão ocupados, deixando de oferecer sequer um pequeno gesto de amor. Eu entendo sua frustração e preocupação. Eu também fui abandonado por aqueles a quem me importava. Aqueles que resgatei me traíram, se afastaram, e meus amigos mais próximos me negaram quando questionados sobre nossa conexão. Apesar dos seus erros, meu amor por você perdura. Eu lembro disso especialmente quando as dificuldades da vida nublam seus pensamentos e você começa a duvidar do meu amor, pensando talvez que tenha imaginado sentir-se abençoado pela minha afeição. Você pode ter sido levado a acreditar que é responsável por tudo o que lhe acontece. As pessoas podem tentar mantê-lo preso, visando roubar o futuro brilhante que preparei para você. Elas podem acusá-lo de falhas que você não cometeu, de fracassos que você não recorda, cobrindo você com pecados imaginários. Se aceitar suas palavras, perderá a vida maravilhosa que o aguarda ao meu lado. Afaste a autodepreciação e a culpa por pecados que já perdoei. Eu sou um Deus de misericórdia, amor e perdão. Reconheço o teu arrependimento sincero. Meu sangue te purificou. Pare de viver no passado. Liberte-se da auto-tormenta. Não permita que ninguém faça você se sentir sem valor. Eu sou aquele que se sacrificou por você, para que viva com dignidade. Você não é definido pelas palavras dos outros. Você é o que eu declaro que você é. Escolha em quem acreditar. Eu digo que você é meu filho ou filha, meu guerreiro ou guerreira. Ignore as vozes condenatórias. Você foi criado para triunfar e vencer, não para recolher os restos de alegria descartados pelos seus inimigos. Eu te amo, meu precioso. Minha preciosa. Não procuro te punir. Não há chicote em minha mão por suas falhas. Aqueles que pensam que eu busco puni-los estão enganados. Suas mentes estão corrompidas pelo inimigo. Confie em mim, pois eu realmente entendo seus sentimentos. Traga-me sua tristeza e luto. Estou bem ao seu lado. Vou saciar a tua sede. Vou encher você com palavras capacitadoras. Suas lágrimas se transformarão em alegria. Sua bênção está próxima. Eu te amo com um amor eterno. Minha divina misericórdia está sempre contigo, meu querido filho, minha querida filha. Vamos começar de novo, pois cada dia é uma chance de continuar a luta. Deixe para trás os problemas, quedas e queixas de ontem. Liberte a tua mente dessas coisas e desses fardos que você não precisa carregar. Renove seus pensamentos. Adote novas abordagens. Comece com suas palavras. Não se machuque com palavras negativas. Não plante sementes de derrota em seu próprio solo. Resista aos sussurros do inimigo de que você não pode mudar. Que seu futuro está condenado a repetir o passado. Destinado à depressão e ao abandono. Acredite em mim. Minha jornada carregando a cruz tinha um propósito. Meu sofrimento não foi em vão. Embora abandonado por amigos, permaneci focado no que sua vida poderia se tornar. Eu conheci as suas lutas desde a fundação do mundo. E prometi a você uma recompensa eterna. E uma vida de abundância. Essas maravilhas aguardam. Mas você deve confiar em minhas palavras para uma verdadeira transformação de mente. Não seja derrotado por pensamentos negativos. Se sentir sem vida, eu sou a sua fonte de vida. Deixe-me mostrar a mudança que posso trazer. Tão profunda que muitos não o reconhecerão. Onde havia tristeza, haverá alegria. Onde havia desespero. Haverá um desejo avassalador de viver, amar e perdoar a si mesmo. Eu já perdoei seus erros. Aceite meu convite para recomeçar hoje. Juntos, alcançaremos nosso objetivo. A questão que o preocupa está em minhas mãos. E eu a resolverei. Acredite em mim de todo o coração. Pois estou falando diretamente a você. Comprometa o seu caminho a mim diariamente, na presença da minha essência onipotente. Coloque sua confiança inabalável em mim, com toda a sua mente. E eu guiarei seus passos. Eu fornecerei abundantemente, nutrindo sua alma e mantendo-o perto de mim. Nada o separará do meu amor. Deixe de lado suas lutas, pois você está se esgotando desnecessariamente. Em vez disso, feche os olhos após ouvir estas palavras e confie todas as suas preocupações a mim. Deite aos meus pés o peso de suas preocupações, pois você não será derrotado. Não enfrentará desgraça. Eu o ajudarei em todas as suas solicitações. Mas peço apenas que proteja o seu coração. Ignore as palavras daqueles que desejam vê-lo cair. Não deixe que plantem sementes de desânimo em você. Afaste-se daqueles que desejam vê-lo sofrer. Daqueles que negam o seu valor, pois você acreditou em mim e aos meus olhos. Você é de valor imenso, é precioso e eu te amo profundamente. Eu vim para te lembrar do esplendor do meu amor e de tudo o que desejo te dar. Você superará seus desafios. Será libertado e abençoado. Eu estendo a minha misericórdia a você, curando suas feridas, aliviando a dor em seus ossos. Todos os dias vou te carregar, enchendo-o com alegria e felicidade divinas. Vou enxugar suas lágrimas, substituindo-as por um belo sorriso. Com a boca, você cantará e expressará seu amor por mim. Aqueles que mantiveram animosidade contra você, verão e reconhecerão que minha mão o protegeu. Declare essas palavras com convicção, pois o Senhor está comigo, um gigante poderoso. Assim meus perseguidores tropeçarão e cairão. Você ficou desanimado, agiu erroneamente e falou fora de hora. Suas emoções o dominaram, levando a erros. Você pensou que havia se afastado de mim, mas eu nunca deixei o seu lado. Você depositou sua esperança em amores falsos, deixou que emoções enganosas o controlassem e caiu nas mãos do engano. No entanto, está claro que eles quebraram seus sonhos e o deixaram sozinho. Mas aqui estou eu, ainda esperando. Mesmo que muitos neguem, meu amor é supremo e está acima de todas as compreensões. Meu amor é inquebrável, puro, infinito e perfeito. Eu chamo por você durante o dia, falo com você à noite e apareço em seus sonhos. Expresso meu amor de várias maneiras, através da chuva tocando sua pele, no uivo do vento, na brisa do campo e nos sussurros do oceano. Eu te amo e hoje você entenderá isso. Eu sou real, sempre presente e reafirmarei meu amor mil vezes diariamente para sobrepujar as mentiras que buscam confundi-lo. Eu te amo e sempre continuarei a fazer isso. Diga-me se você quer que eu repita isso todas as manhãs. Neste lugar, enquanto você saboreia essas palavras, seu espírito será renovado, banhado nas águas puras que limpam sua alma. Você busca um verdadeiro abraço. Venha agora. Eu anseio abraçar você e mostrar meu compromisso inabalável de continuar amando você, não importa o que. Eu conheço suas necessidades. Elas não estão escondidas de mim. Comigo, você realizará tudo. Sem mim, sua alma definhará. Eu ouço você e responderei. Eu quero ajudar você a superar a escassez e conquistar a doença. Você entende? Diga-me se você confia em mim. Nos comentários escreva. Minha confiança está em Deus. Eu te amo. E enquanto você ouve, eu te abraço com amor. Deixe todas as preocupações em minha presença. Você sempre se sentirá melhor. Estou infundindo paz em sua alma. Deixe o dia se desenrolar com seus altos e baixos. Seu espírito permanece firme e destemido. Quer esteja sob o sol escaldante ou entre nuvens escuras. Você sente e sabe que estou com você. Caminhamos juntos. E mesmo se o mundo tentar sugar sua força, coragem e alegria, eu o protegerei do calor e das tempestades. Sua tristeza se dissipa quando você ouve minha voz. Mas seu coração pulsando com um ritmo celestial se enche de música e louvor quando você ora. Não importa onde esteja. Na solidão de seu quarto ou em meio a desafios avassaladores. Eu estou lá com você. Chame por mim e eu responderei. Vou revelar novamente esse amor eterno, infinito, doce e divino que o envolve diariamente. Abrirei seus olhos para ver maravilhas celestiais. Você ouvirá os anjos cantando. E quando minha voz alcançar seus ouvidos e tocar seu espírito, seu coração saltará de alegria, coragem e paz. Saiba que todas as suas batalhas, desafios e medos estão em minhas mãos. Não há necessidade de medo ou lágrimas. O passado está para trás. Deixe sua dor lá. Eu comando seus pensamentos para se libertarem de acusações, culpa, medo e tristeza que o sufocaram, esmagando seus sonhos e aspirações. Você renasceu. E eu olho nos seus olhos neste exato momento. Olhe para mim e viva o hoje, não no passado. Olhe para o horizonte, imaginando o futuro de bênçãos que eu reservo para você. Respire este ar curativo que rejuvenesce seu espírito e revigora os planos em seu coração. Imagine quão longe você pode chegar, as bênçãos imensas que aguardam você e sua família. Não diga que você é indigno ou incapaz, pois isso me desrespeita. Às vezes, sua preocupação está mais em me agradar com ações externas do que nutrir pensamentos puros. Ame-me com todo o seu ser, corpo, espírito e mente. Rejeite pensamentos que insultam minha santidade. Se eu puder conceder bênçãos, você certamente pode recebê-las. Abra suas mãos e eu colocarei milagres nelas. Não duvide, acredite em mim de todo o coração e abrace esse amor divino que o envolve todos os dias. Deixe suas angústias e seus medos comigo. Aqui você sempre encontrará consolo e abrigo seguro. Minha paz permeia sua alma. Enfrente cada dia com seus desafios, sabendo que seu espírito permanece inabalável e destemido, seja sob o sol escaldante ou nuvens escuras. Você compreende e sente minha presença. Trilharemos essa jornada juntos e mesmo se o mundo tentar drenar sua força, coragem e felicidade, eu o protegerei das adversidades e das tempestades. Sua desesperança desaparece ao som da minha voz, enquanto seu coração, pulsando com um ritmo celestial, se enche de canções de louvor quando você se ajoelha em oração. Seja onde estiver, na privacidade do seu espaço ou diante de situações desafiadoras. Eu estou lá com você, clame por mim e eu responderei. Continuarei a revelar diariamente esse amor eterno, infinito, doce e divino que o envolve. Abrirei seus olhos para contemplar muitas maravilhas celestiais. Você ouvirá os anjos cantando e quando minha voz alcançar você, tocando seu espírito, seu coração saltará de alegria. Preenchido não apenas com grande coragem e energia, mas também com uma profunda tranquilidade. Descanse assegurado, todas as suas batalhas, desafios e medos estão em minhas mãos capazes. Você não tem motivo para temer ou chorar. O passado é passado, deixe para trás sua dor. Comande seus pensamentos para serem livres de acusações, culpa, medo e tristeza que o sufocaram, pisoteando seus sonhos e aspirações. Agora renascido, eu olho nos seus olhos neste exato momento. Olhe para mim e viva o hoje, não no passado. Olhe para o horizonte. Veja o futuro de bênçãos que eu planejei para você. Inspire profundamente. Deixe esta fragrância curativa elevar seus espíritos e renovar os planos do seu coração. Veja o potencial ao seu alcance. As vastas bênçãos aguardando você e sua família. Não reivindique a indignidade ou incapacidade. Isso me desonra. Foque menos em demonstrações externas e mais em cultivar pensamentos puros dentro de você. Ame-me com todo o seu ser, corpo, espírito e verdade, e com toda a força de sua mente. Rejeite noções que ofendem minha santidade. Se estou disposto a conceder bênçãos, então certamente você é capaz de recebê-las. Você não ouviu inúmeras vezes que nada é impossível para mim? Contudo, desejo ver sua dedicação firme e seu foco inabalável na minha palavra. Deixe o espírito incerto que já o perturbou desvanecer-se, pois não sou um mortal que fala em verdades. Quando declaro meu amor infinito por você, é preenchido por uma paixão eterna e inquebrável. Muitos ao seu redor acostumaram-se a ouvir mensagens negativas, acreditando que não tenho amor por eles, julgando-os constantemente sem misericórdia, pois se sentem indignos, porque você pensaria em tais coisas. Como eu não poderia amar você? Observe tudo o que faço para fazer você perceber isso, usando inúmeras formas de comunicar-me com você. Esteja atento, pois minha mensagem está em todas as direções para onde você se volta. Quero que seus olhos vejam e seu coração compreenda que moverei céus e terra para fazer você sentir confiança na verdade do meu amor. Abra-se para a realidade de ser amado, pois tenho palavras que nutrirão seu crescimento e força, imprimindo-se profundamente em sua alma, sempre lembrando a profundidade do meu cuidado. Familiarize-se com essa resplandecente palavra. Amor, amor, amor. Diga em voz alta, sinta em seu coração. Faça isso agora, e você verá os fardos do passado desaparecerem, substituídos por nova força e distinção, assim como os fiéis campeões que me encontraram ao longo da história. Bem-vindo à sua nova vida sobrenatural e poderosa. Ouvirá mais frequentemente de mim, e verá sinais tanto grandes quanto pequenos da minha presença. Sua família também aprenderá a apreciar o que antes negligenciavam, uma bênção para sua ousada fé. Meu Espírito Santo envolve você com gentileza, e eu derramo bênçãos sobre sua vida, seu dia e sua casa. Se você recebe essas bênçãos de bom grado e coração aberto, manifeste isso nos comentários escrevendo, Eu recebo, Senhor. Agora, precioso filho, preciosa filha, convido-lhe, ou melhor, convoco-lhe a rezar comigo o Pai Nosso, que é a oração que eu vos ensinei. Com o coração transbordando de fé, rezemos. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu filho, minha filha, se você chegou até aqui, não deixe de louvar ao Senhor seu Deus, escrevendo nos comentários um ressoante, Louvado seja Deus. Se esta mensagem ressoou em você, por favor, seja uma ponte de conexão com o Espírito Santo e compartilhe o vídeo com seus irmãos e irmãs. Dessa forma você pode estar, de repente, levando o alívio divino a um ente querido, que muitas vezes está precisando, e você nem sabe. Portanto, faça isso, e tenha certeza que o maior beneficiário será você mesmo. Amém. Antes de partir, meu amado, minha amada, saiba que estou muito feliz e igualmente grato por você dedicar alguns minutinhos do seu dia para estar em unidade e comunhão comigo. Espero que você tenha realmente entendido o que está prestes a acontecer em sua vida, e confie de todo o seu coração nisso, pois essa transformação repentina e surpreendente caminha a passos largos em sua direção. Saiba também que eu ficarei ainda mais feliz se você sentir no coração em passar mais alguns minutinhos em minha presença. E para isso, basta clicar no vídeo que aparecerá agora em sua tela. Estou te esperando lá.